Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta no nosso dicionário para falar sobre Landing Page, letra L, que é a página de aterrissagem, a página em que a pessoa entra e tem que trazer informações relevantes para tomar alguma atitude que você queira. Então vamos supor que você seja um consultório odontológico. A Landing Page tem essa página que fala sobre você, onde você fica, que serviços você presta, todas as informações básicas, depoimentos de outras pessoas, certificados que você tenha, fotos relevantes e no fim uma chamada para o WhatsApp, ou então um telefone ou um formulário para a pessoa preencher. Então a Landing Page é uma página com um objetivo muito claro, diferente de um website, que no website, por exemplo, é uma churrascaria. É uma página em que tem ali várias abas, aí conta às vezes a história da churrascaria, conta as carnes que ela vende, depois tem a parte de falar sobre a localização. É uma página com várias abas, várias páginas dentro de um site, né? A Landing Page não, a Landing Page é uma página só, mas que tem as informações relevantes para que a pessoa faça algo. Então pode ser para vender um produto, pode ser para conseguir o lead, pode ser para conversar com a pessoa pelo WhatsApp. Então a Landing Page já tem que ser muito bem definida o objetivo dela. Qual que é o indicador-chave dela, né? O que a copy tem que realizar ali. E por isso que a escrita persuasiva é importante, porque a copy que vai fazer com que a pessoa tome a atitude que você queira. Quanto melhor a copy para aquela página, mais pessoas vão tomar a atitude. Então você quer que as pessoas te chamem no WhatsApp. Se a cada 100 visitantes, 5 chamam no WhatsApp, você tem 5% de conversão na sua Landing Page. Se você melhorar a copy e aumentar para 7 pessoas, você passa a ter 7% de conversão. Aí você fala, Vitor, não melhorou muito. Não? Você aumentou em 50% quase. Porque você foi de 5 para 7. Então, pensa comigo. Se o seu salário fosse de 5 mil para 7 mil, de 50 mil para 70 mil, não faria a diferença? Bastante coisa. Então, parece que é pouco quando a gente vê em uma escala pequena, mas quando a gente joga em uma escala alta, é bem relevante. Logo, a cópia tem que trabalhar essas sutilezas, esses ganhos marginais, para que no fim do bolo você perceba que você ganhou bem mais do que você teria ganho se não tivesse feito uma escrita persuasiva tão boa. Beleza? Então, capriche na sua Landing Page, use as técnicas de Copywriting e tenha mais resultados. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.